Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje primeira partida do V2 Vai ligar esse aqui, vai ser como se fosse dois motores Barulho de dois em um, dois motores em um Não sei se vai ser um barulho de Harley Davidson ou se vai ser um barulho de Dukat Se você quer ver esse motorzão funcionando nesse vídeo, já deixa muito like e roda a vinheta Então o Cauêzão já está aqui passando cola, lembrando que esse motor aqui, mano, é um verdadeiro Frankenstein duplo É um Frankenstein com couro de jacaré Então realmente a gente tem que abusar um pouco na cola, né Cauê? Tem que fazer um sanduíche, na verdade Para não ter vazamento, então a gente vai montar tudo aqui na cola com bastante cola Porque teve bastante solda e lembrando que ele não é um motor de corrida Não é um motor que vai correr, que vai dar 300 por hora, né? Mas bem que eu queria Mas se a gente sentir que ele tem a estrutura boa e uma confiança boa de acelerar ele, Fih Eu tenho medo, não É sempre a mesma conversa, mano, esse motor não é feito para correr Foi igual o Riva 500, deu 220 por hora Mas se ele estiver firme, se ele, isso não exige a confiança, sabe? Igual o Riva 500 Você vai ver um titanzeiro ter confiança? Deu 220 por hora o nego baladeu no bagulho, mano Misericórdia Será que esse motor aqui chega aos 200 por hora? Original? Lembrando, rapaziada, para quem não acompanhou esse projeto Acho que todos que estão aqui assistindo acompanhou desde o começo A gente está montando um V2 aqui, motor de titã 150 Motorzinho OHC, que é corrente de comando E um comando na torre aqui É um comando em cima do cabeçote, né? Que é o famoso OHC aí E lembrando também que a gente está montando Já montou, ó, pistão 4 milímetros, tá? Então não é pistão standard Pistão 63.8 É 57.8 Aqui é um 61.3 Certo? Então o total de cilindrada 170 por cilindro 170 vezes 2 340 Cilindrada Mas 340 cilindradas Ela podia ter pelo menos uns 40 cavalos Será que não chegava? Não chegava Ah, lembrando também Que a gente vai usar por enquanto cabeçotes originais Não tem dutos feitos no cabeçote E os comandos, a gente vai também usar um comando original por enquanto Não adianta pôr muita coisa agora, né? Porque senão a gente vai ficar depois sem conteúdo Eu acho que se nós sair muito do parâmetro aqui, né? Vai se perder Então vamos começar Tipo assim, parâmetro que a gente consegue ainda se localizar E depois a gente vai modificando E se nós modifica tudo Coloca o comando grande Coloca o pistão grande Não, e depois não tem mais pra onde ir, mano Aí não, aí depois, tipo assim Se caso esse motor ficar estranho ou algo do tipo Nós não vai saber por que que é, entendeu? Se é porque ele está modificado Ou se é por causa das peças que estão nele É isso aí Então a gente resolveu montar um 4mm Porque é a marca da Autogiro, né? É o famoso fuçadão Então a gente começou com 4mm Porque a gente tem margem pra aumentar Daqui a gente pode jogar um 190mm A gente pode jogar até mesmo um 5mm Ou um 70mm, um 67mm, assim por diante E comando do mesmo jeito A gente vai usar comando original Comando original é original mesmo Original de 150mm Original ronda, certo? Sem aumentar o levante A gente vai passar esse motor no dinamômetro Descobrir o que tem de cavalaria Né? Aí depois a gente vem fazer um upgate Que é pôr no comando É, dá um trampo no cabeçote O cabeçote pode ver aqui, ó É válvula original, olha aqui, ó Dois cabeçotinhos planadinhos bonitinhos Olha aqui, ó Dois cabeçotinhos planadinhos bonitinhos Válvulas originais Dutos originais Só esse daqui está um pouquinho mais aberto aqui Mas é porque o Coy fez uma curva Mas não tem nenhum tipo de preparação lá pra Drentro Drentro? Lá pra Drentro, tá vendo? Deixa eu posicionei Tudo filezinho Carga de mola Mola também Dois cabeçotes Todas originais, tá rapaziada? Esse daqui que teve um pouco de recuo aqui Porque estava com a sete danificada A gente teve que fazer um pouco de recuo Então está usando um pouquinho mais de calça aqui Mas as molas originais Com a mesma carga de mola aí Eu estou percebendo que você está com dificuldade de plural As cargas É porque eu comecei a falar errado zoando Agora eu não consigo mais parar de falar errado Acostumou agora Acostumaste isso aí? Acostumaste Foi Um cilindro praticamente montado Que o Coy vai colocar aqui a torre Dá pra ver que ele é um comando É comando Honda Honda, 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 Honda Original Nossa aí Como é que parece? Tá comidinho? Tá meio estranho Não tá? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, vira, vira, vira É isso mesmo É coisa da minha cabeça É isso mesmo Depois a gente já vai trocar Colocar aquele brabo preparado Falar pro nego Nego Bala Aqui você desenvolve um comando pra V2 Vai ter que desenvolver um comando pra V2 É um comando Titã V2 Agora é a hora aqui do detalhe desse motor Esse cilindro aqui Eu vou montar ele Ele é normal Como o comando aqui Ah, entendi As posições do comando O comando aqui É Em ponto superior aqui Ele vai estar fechado O primeiro cilindro vai ser o motor normal Como se fosse essa parte aqui Então a gente esquece essa parte A gente vai montar um motor 150 normal No ponto original Certo? Então quando eu vou colocar as correntes de comando Tudo aqui bonitinho E aí tá volto O Exão já montou o outro cabeçote E já também colocou o coletorzinho aqui É isso mesmo, Cauê? O coletômetro Explica pra galera Como que vai ser esse coletômetro aí O que acontece? O cabeçote Aqui é provisório Pra não fazer um Mas Ah, mas de um titânio, né? Não, na verdade Eu achei que tava certo Já pronto Mas daí você veio Falar isso aí pra mim agora Eu achei que Não gostasse do meu serviço? Ah, o titânio Titânio Titânio, né? Não, mas não pode Vai ter contra mim Vai ter dissipação de calor Ó Ah, é mesmo Ali o titânio Tem que ser alumínio Aqui, ó Por que que eu fiz coletor aqui Desse jeito? Já não colocou de resto Se não o carburador Fica assim, ó Deitadão Ah, se tivesse colocado O coletor aqui Ia ficar assim, ó É, ia ficar pra dentro Você viu? Não ia dar Ia dar blow-off Aí ia ficar aqui, ó Bonitinho aqui Filézinho Aqui já tá montado Já a parte de cima Ah, já tá no ponto já, ó Vou mostrar pra galera aqui, ó Olha aí, rapaziada Então, um carburador Já tá aqui Isso Deixa eu dizer Um carburamento aqui E o outro Segura aí pra galera Já ver já Pra sentir o drama, ó Então vai ser assim, rapaziada, ó Primeira corrente de comando Que já tá no lugar Já tá no ponto O motor Esse motor aqui Essa parte de cima aqui Foi montada Normalzinho É, o comando aqui Em balanço Tá filé Esse aqui Certo Agora a gente vai virar aqui, ó Aqui, ó A posição aqui Tá vendo aqui, ó Aqui tá no T A chave aqui, ó A posição aqui do Da biela Ó, vou subir o pistão Aqui de cima Agora eu vou jogar O virabrequinho Fazer esse pistão aqui Ficar em cima Certo Ó, que vai ser aqui, ó Aí quando esse pistão Que tiver em cima Quando o pistão Que tiver em cima aqui Isso Esse comando aqui Ele vai tá Ah, ele não tá bem Em cruzamento Não, esse aqui não tá em cruzamento Ó, o que acontece Esse aqui agora Se eu montar ele Desse jeito aqui, ó O que vai acontecer? O motor vai funcionar assim, ó Igual um cavalo? Isso, igual um cavalo Isso aqui vai ser uma vibração Louca Que vai dar até carganeira Aí, o que acontece? Pra poder melhorar um pouco No balanceamento E melhorar um pouco De velocidade final Vou fazer o seguinte Vou montar esse comando aqui Assim, ó Do reverso Entendeu? Eu te comando Eu quero ver o que vai acontecer? Não, porque ele aqui vai acontecer Na hora que esse daqui tiver em... Em cruzamento Em cruzamento Esse vai dando... O outro vai dar... O outro vai dar... Isso Quando ele quer dar 70 graus O que acontece? Na hora que esse daqui Ele dá um galope pra cima Tum Na hora que ele descer Aí ele dá o outro, entendeu? Entendeu? Pra não ficar... Não vai ser exatamente em 180 graus Mas vai ser assim Vai aliviar um pouco o giro, entendeu? Vai ficar um giro mais uniforme Porém vai ter um pouco mais De velocidade final Não sei se ele corda Você tem coragem de ir em cima, Diogão? Tem Olha o torneiro do motor Que tal disso Aqui Ah, aqui Aqui Ah, aqui É, tem que ser Aí, rapaziada Então a corrente já está colocando o comando aqui Vamos colocar os dois motores no ponto E fechar essa tampa lateral aqui Colocar a bomba Qual que falta colocar a bomba A bomba de óleo A centrífuga Colocar o rolamento E fechar a tampa lateral Aqui já está com o volante já Certo? Já está com o volante Só falta que eu aí Colocar a outra engrenadinha aqui, ó Da corrente de comando Conferir o aperto aqui Colocar o acionador Já está com o acionador tudo bonitinho já Vamos conferir o ponto tudo bonitinho Vamos fazer o teste de faísca E a gente já volta Para mostrar para vocês Rapaziada E o bagulho devagarzinho vai saindo, ó Cada etapa É uma etapa Agora chegamos na parte da igninação Fala para você que está devagarzinho Devagarzinho, né? Parece que puxou da ré Seguinte Já fizemos aqui já a parte da Da tampa, né? Algumas pessoas aí já viram já Mas, ó A tampa, ó Ela tem assim Nem parece que é Esse calo aqui E saindo aqui Os fios Nossa, o parágrafo ficou estranho Da segunda bobina de pulso Aí, ó A segunda bobina Então, aqui a segunda bobina Primeira bobina Primeira e segunda Filé Aqui, essa própria A lingueta de um volante só Já vai passar já E vai acionar as duas No ponto certinho Agora a gente vai Colocar os dois CDzinhos programáveis Dois CDzinhos aqui Esse ali a gente consegue Mexer no corte Então a gente deixa o motor Cortando com seis mil Sete mil Oito mil Dez mil Onze mil Doze mil Sem corte Ou infinito Infinitivamente infinito Está aqui os dois quebrador Esse aqui já está no ângulo certo Que o motor está meio inclinado aqui Está por isso que está meio tombado aqui Que o motor está deitado Está inclinado Já vai dar uma pedalada nele Já vai dar? E cadê o pedal? Está aqui, ó O nome disso aqui É King Start, né? King Start King Start E quando é braço start? Como que é? Soco start? Como que é? É Smooth Start Smooth Start E lembrando que essa moto aqui Vai dar para a gente usar também Uma partida elétrica Futuramente se a gente quiser, né, Cauê? É Será que liga na partida elétrica Se for? Vamos fazer um próximo vídeo Adaptando uma partida elétrica nela, hein? Vamos ver, né? Primeiramente A gente vai funcionar esse motorzão aqui Jogar o óleo O óleo já está tudo aqui prontinho Para a gente colocar o óleo Que a gente vai fechar aqui E a gente vai meter Marcho na lebreia Você está doido É, rapaziada Cauêzão está montando os cabos Aqui do acelerador já, ó E aí, Cauê? Então vai ter dois cabos Os dois carburadores O óleo já está no jeito Já vamos jogar o óleo aqui já Já fez a parte elétrica, ó Já está as duas bobinas Está aqui os dois CDI Está aqui o chicotaço aqui, ó Dois CDI-zaço Certo? Deixou o chicotinho aqui Por enquanto de canto Vai colocar os dois cabos agora Já colocou o pedal aqui, ó Que a gente vai ligar no pedal aqui E, ó Já funciona Mostra para a galera aqui Pedalada Vai quebrar o pulso Vai quebrar o punho O punho ainda vem Vai quebrar o pulso Então, vamos dar aquela partida Vamos colocar Pela combustível ali, ó Ó, os caras estão Ó, ó, ó Está roubando o combustível da minha pop, mano O bagulho não vem O bagulho está roubando o combustível da pop, neguinho O bagulho não vem Ai, meu céu Eu quero outro combustível Ó, só o cara ligando na pop aí, mano Ai, cê é louco, mano Esse neguinho aí O cara ligando na pop, mano Nossa, mano Aí, rapaziada Então, vamos pegar a bateria ali Colocar o óleo Colocar o combustível E já vamos voltar Para dar aquela partidaça Tudo instalado agora Bateria Olha aqui, ó Pegar uma bateria De uma motinha ali Dois CDI Tá tudo aqui, mano Essa é para funcionar o motor mesmo Então, pode funcionar o motor da bancada A gente vai dar para ajeitar o chicote Isso aqui já virou um ninho de uma fagafa Eu já pedalei esse motor com a mão O braço está quase caindo já Eu quero só ver quem que é o braçudo Que cê aí falou que ia chamar para ligar Vou ligar o boalete bravo vir aqui Então, mas agora é A faísca Vai dar ou não vai dar? Vai A galera está perguntando Está todo mundo na expectativa Olha o bujão de chave Já ensina a roubar a moto Jump Jump direto Então, vai com aí Pedala aí o bagulho aí Quero ver a faísqueira Segura lá os cabos lá, ô Tiogo Segura Segura aqui assim, Diogo Você tem que segurar assim, ó Segura assim, ó Segura assim, ó Com os dedos assim, ó Beleza Une cada dedão Para o dedão ele sente, tá ligado? Segura o lado Não, segura aqui Não, vira Isso, isso, isso Vira na tampinha aí do parafua aí Não, vai pôr os dois meio longinhos, mano Para o nego ver que é duas faísca Desliga a luz, então Ah, não Está balançando bem pouco Mas deixa eu filmar de novo para a galera ver Olha aí, você já liga apoiar a mão, sabe? Pode ficar com a mão soma Vou fazer assim, ó Isso Aí, vai, vai Choque não vai dar não Se der é pouco Não dá nada Oh, caralho Tá ficando forte pra mim, não Sai fora Aí, deu paísca Deu choque? Deu os dois, será? Deu os dois Só puxou com o meu dedo Então é isso aí, rapaziada Deu paísca Agora vamos colocar as velas E manda até que enfim Primeira partida Já colocamos o óleo também Já está com o óleo tudo bonitinho Bonitisto Agora vai colocar as velas aí Duas velinhas Original, hein NGK, hein Hora de dar partida Você já fez aqui um Como chama isso aqui? Mamadeira Mamadeira Mamadeira? Soreira Um sorim Um sorim Rapaziada, ó Carburiador Sobreitinho Troca safizinho Bateria CD Instalado Vai dar pra agitá, pai? Vamos vir? Então, vai Pedalou aí P... Pedalou aí P... Pedala-se Pedalou sim Antes de não ligar esse motorbo Eu tenho uma novidade pra galera Você quer concorrer? Quer ganhar? Uma Pop Zera Zera? Pop Zera Vou pagar Zero Vou mostrar pra vocês Que é zero Ó Ó Vou mostrar pra vocês Que é zero Ó Olha a placa aí Ó Uhul Zero, rapaziada a popzinha da Rifa aí, ó, por apenas R$ 1,99. Nova popzona e chegamos já a 50% do mundo vendido. Então, tem mais 50%. Lembrando aí, quem mais comprar, primeiro lugar vai ganhar um iPhone 14 Pro Max. Segundo lugar, 3 mil no Pix. E terceiro lugar, vai ganhar as 99 GRS pra moto que ele tiver, né? Então, esse aí, rapaziada, lembrando também que temos, tinha cinco cota premiada. Um cara achou, temos mais quatro cota premiadas de R$ 500. Achou uma cota premiada, que é o número que vai estar passando aqui, as cota premiada. Ó, tá aqui as cota premiada. Achou? Qualquer um desses quatro números que resta é R$ 500 no Pix na hora. Na descrição tem aí o link pra vocês que estão fazendo a compra da nossa açãozinha aí da Pop. Zero quilômetro que vai você entrar o álbum, escapamento GRS e a gente vai manter o pistãozinho fuçadinho aqui ainda. Beleza? Pedalasse? 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 Ó, os ingrifantes fomeu na rata, hein? Amanhã, fumaça começou. Pedalasse? 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 A CIDADE NO BRASIL Cê errou, vai parcar de giro, dois Olha aí, rapaziada do maculhão É que a bancada aqui é bem fratinha, mano Olha o combustível Errou, aqui é patrinho, tem dois patrinhos, opa Tem dois patrinhos, hein? Mirambra, tem até que a bala roda azulina, rapaziada Só que deve Não perde, não perde, carela Aqui a aleta não tem balta Olha aí, olha lá Eu me arrependo Eu já mostro a galinha Já mostro a galinha Tem que ver a sua aleta aí, né Merro Braboso Braboso, neguinho Eu vou, eu vou, eu vou Chora na letra, papai Desliga, desliga, desliga Desliga nada Saia logo aqui, os caras são doidos mesmo E o corte de giro, neguinho? E o corte? E o corte? Rapaziada, o doente corte é logo, mano Que bagunho Aí, ó Essa lenta é top Quero menos ela tinha de escapamento, mano Você é louco, rapaziada? Ó a pancada do giro, ó Tá lenta, tá lenta Ó, ó o combustível Ó o combustível Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando o combustível, hein Aqui é o famoso V2, papai Ó, e o motor sequinho, viu Sem vazamento nenhum Ó, e o motor sequinho, viu Sem vazamento nenhum Ó, e o motor sequinho, viu Sem vazamento nenhum Já maceou o motor, já Já maceou o motor, já Eu quero ver a 150 dólares, brava mesmo Ó, não me limpa nada Virei o motor, rapaziada E o comandinho Comandinho silencioso Ó, que tá original Já era, pode desligar Pode desligar, é Já era E ó o CDIzinho, rapaziada Ó, dá o bico no CDI Ó, cê é louco, CDIzinho Programável Ó, e detalhe Tá cortando com oito mil, viu Oito mil Oito mil, mano A gente tem que fazer cortar com uns nove e meio mesmo Ó, mas e agora Ó, a pergunta que não cabe Posso falar ou não? Eu devo falar ou não devo? Mete o pau Pode meter o pau, é? O nego vai mexer, vai doer? Cadê os faladores que não iam ligar o motor? Ligou Agora, ó Tem que aparecer nos comentários agora E o mínimo é Não ia pedir desculpa não Mas pelo menos Parabenizar nós aí Porque falou que não ia funcionar o motor Ó, pra você, eu tô cansado Onde você manda sem dormir, mano? Ih, que bagulho louco ficou, mano Nossa, nós tiramos de giro, mano Da hora, bicho Chegou até a R.P.O. o cabelo do C.U. Mano, que é isso? Chegou até a R.P.O. o cabelo do C.U., rapaz O pelo do meu C.U. tá lá na rodovia O nego está no U.T.U. Então tá aqui o motor V2 A gente conseguiu funcionar aí na bancada Agora, o C.U. tem que fazer um escapezinho Pra gente realmente ouvir aquele barulho Deliciou A saber se não tem nenhuma divergência nesse motor Mostra pra ver, mano Ah, faz os testes, que olha Qual que foi mais da hora Tipo, dois em um, né Ou só saindo os doiszão mesmo Que é o clássico do V2 Não, o V2 em um Acho o meu avôrio mais da hora Pra poder misturar os dois Mano, faz os dois, né Põe dois escapamentos Não, dá pra parecer que é duas 150 Uma do lado da outra Aí não é pra não ter graça Dá pra não... É A lenta, mano Do bagulho Coloca, coloca, coloca Dá pra não pôr um escapamento aqui E o outro saindo aqui, ó Põe dois GRS já Faz dois Coloca dois Só pra mim escutar a lenta Faz isso pra mim Faz isso pra mim Pra mim escutar a lenta Então vai, né Pega dois GRS Nós colocamos um saindo pra arriba aqui E o outro saindo pra trás, mano Já era Nós colocamos Coloca anel de escape Tudo bonitinho E o outro coloca pra cá Assim, ó Pra cima Então é isso aí, rapaziada Motorzão Primeira partida do Motor V2 Concluído com sucesso Motorzinho seco Subiu o óleo Não vazou nada de óleo Por lugar nenhum Isso mesmo Então é isso Projeto concluído? Concluído ainda não Agora o próximo vídeo A gente vai colocar um escapamento Primeira fase já tá Primeira fase Que tá passando aqui Ó, uma tiazinha que vendia pano de prato Ela chegava Fih, ajuda aí Fih, ajuda eu 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 Apenas R$1,99 É só entrar no link aí embaixo Na descrição Ser feliz com a sua Fih, ajuda E aí, Cauê Agora o negócio de estudar Como é que ele tá Fazer uma revisão nele É, tem que dar uma limpada Porque ele abriu aqui Vazou óleo pra todo lado Agora a gente não sabe Se é óleo de que vazou Ou se é óleo do que nós abriu Mas vazou não vazou Acho que não Acho que é o que abriu mesmo Porque na máquina Tava pedalando ele sem nada Ele começou Ele babou um monte de óleo Aqui assim Vamos dar uma limpada nele Então é isso aí rapaziada Deixa o like Saiu no canal Comenta o que vocês acharam Desse motorzão aqui E até o próximo vídeo Tchau Tchau